Bom, vamos começar falando um pouquinho da dita, né? A gente vai liberar, não vai liberar, mas quem é a maconha? O que é que ela é? Qual o impacto dela no nosso corpo? A gente encontra a maconha na Bíblia, com a palavra cânhamo, nos livros de Isaías e Êxodo. Já se usava naquela época. Os relatos arqueológicos mencionam que a maconha era usada pelo menos há uns 3 mil anos atrás. Como forma recreativa. A canábis, a planta, é uma planta formidável, é uma coisa maravilhosa. Eu diria que é uma obra de Deus. Sabe por quê? Ali você tem mais de 500 substâncias. Ela é conhecida no meio da botânica como a farmácia ambulante. Dentre essas substâncias, que são centenas, e a gente não sabe nem, não tem nem ideia do que tem ali dentro da canábis, e ela foi aprimorada geneticamente, tem duas que nos chamam a atenção, que é o CBD e o THC. O problema é também essas duas. O CBD é a parte medicamentosa. Ela faz milagre, o CBD. Já o THC é a parte que dá a lombra, ou, na linguagem vulgar, o barato. Bom, vamos falar um pouquinho disso. CBD é um óleo extraído da canábis. O pessoal pensa que eu tenho Parkinson, eu tenho dores crônicas, eu tenho uma série de transtornos de ansiedade, eu vou fumar um baseado que vai passar. Não. O que se fala da maconha medicinal é uma maconha produzida em indústria farmacêutica, que você compra na farmácia, em formato de jujuba, para quem gosta de doce, em jujuba, comprimido o óleo. Ali é destilado, retirado as 499 substâncias, e deixado só o CBD, o canabidiol. E realmente faz milagre. Aquilo lá tem que ser uma coisa muito mais explorada pela sociedade. Por outro lado, o THC, tetraído carbonóide, ele é o que dá o dito barato. E ele é uma bomba relógio. Ele faz mal, especificamente, para os seguintes órgãos do corpo. Quando eu trago a maconha, o baseado, ela tem um problema. Ela não é como um cigarro. Ela não tem filtro. E o usuário traga da seguinte forma. Ele puxa e segura. Às vezes, até a ponto de ficar com a face roxa. Por quê? Porque, quando ele faz isso, o barato bate mais forte. Por que o barato bate mais forte? Porque os alvéolos pulmonares, eles ficam sob aquela fumaça e eles absorvem o THC. Então, a quantidade de monóxido de carbono, em comparação com o cigarro, que é uma das principais toxinas, chega a cinco vezes mais. Se eu fumar um cigarro, eu vou ter a quantidade de absorção de CO2X. Na maconha, eu vou ter 5X. CO2, não, desculpa. CO, monóxido de carbono, não é dióxido. E isso é uma toxina fortíssima. Então, a maconha não faz mal. É mentira. Quem fala isso desconhece. Está na ignorância. Então, quando eu trago dessa forma, e pelo fato de não ter filtro, eu aumento em cinco vezes a quantidade de absorção do monóxido de carbono. Ela é uma bomba para o meu fígado, porque esse dito THC que entrou pelos meus pulmões, ele vai ter que ser processado. E ele faz o fígado trabalhar em uma frequência gigante. Ele força o fígado ao extremo. É uma bomba para o fígado. Ele vai me prejudicar nos pulmões. A chance de eu ter um efisema pulmonar é grande. Existem estudos tentando achar o mal que o THC faz para o coração e já encontraram alguns indícios. E pasmem para os testículos dos homens e para os ovários das mulheres. Ele tem a capacidade de diminuir a fertilidade humana. A mulher diminui a quantidade de óvulos e a qualidade dos óvulos. E o homem produz espermatozoides defeituosos, sem caldo ou com algum defeito que aumenta a estatística ou a chance de ele ter filhos deformados, como a formação fetal. Não sei se os homens sabem disso. Então, tem uma série de coisas que ninguém fala. Ninguém fala disso. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Contraindicação para maconha. Quem não pode fumar maconha de jeito nenhum? Mulheres grávidas, comam cigarro. Adolescentes. O adolescente está na formação neurológica dele ainda, em desenvolvimento, capacidade cognitiva, sentido de alerta, na produção da própria neurologia dele. Quando ele usa maconha, ele retarda isso. Então, normalmente, ele fica com um déficit cognitivo grande, se usado em excesso na adolescência. Além disso, ele também perde um monte de características, tipo estado de alerta. Ele começa a ficar lerdão mesmo. Falta de conectividade. Falta de socialização. Ele começa a ficar mais recluso. E, no nosso corpo, tudo que a gente não usa, perde. Se eu não malho, meu braço vai ficar fininho, fraquinho. Para as meninas que gostam de malhar abdômen, perna, se não malhar, fica como? Fica entrando em desuso. Vai diminuindo de tamanho, vai ficando mais flácido. E assim vale para as nossas capacidades neurológicas, quando usado na adolescência. Além disso, ele pode abrir um quadro de psicose. Esse quadro de psicose pode ser em definitivo ou temporário, transitório. Um quadro de psicose aberto, transitoriamente, ele dura mais ou menos um ano para você conseguir reverter. E o permanente, você vai ficar com esse quadro. O permanente é um jarro que eu quebrei e vou ter que colar. Ele nunca vai ficar igual. Ele vai ficar todo colado. Mas vai ficar daquela forma. Fora as características da funcionalidade que ele pode perder. A maconha vicia, Yuri? Claro sim. Glória! 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 Amor ou puu! Amor ou puu! Amor ou puu! Amor ou puu! Legenda Adriana Zanotto